E galera, beleza? Aqui é o Romano para mais dicas do canal Vildroid. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês como você está apagando o fundo das fotos. Sim, você está transformando um formato de foto em PNG, que é aquela foto flutuante sem fundo, com fundo quadriculado, xadrez, como vocês queiram chamar. A gente vai estar utilizando hoje um aplicativo lá da Play Store, que é esse danadão aqui, que o link, lógico, vai estar aí na descrição. Sabe naquela hora que você quer editar uma foto, colocar outros elementos, que você não quer criar, editar os elementos, você só quer colocar esses elementos em determinadas fotos. Então é legal você não ter aquele fundo atrás, você simplesmente recorta aquele objeto que você quer e põe lá na sua edição. Dá para fazer isso também no PC, que é bem mais simples, que tem programas muito melhores do que essa aplicação. Mas esse aqui dá para a gente fazer bem simplesão também. Você vai estar escolhendo aqui uma foto simples para a gente estar dando esse exemplo. vai ser essa aqui mesmo com o símbolo do canal. Olha como é bem simples. Logo quando você escolhe a sua foto, ele já pede para você já dimensionar aqui o tamanho do corte. Eu já vou eliminar boa parte do que eu já quero fazer. Vou estar tirando essas partes brancas. Lógico que isso aqui, gente, é só um exemplo, mas o sentido é o mesmo. Já cortei aqui umas partes na qual eu quero remover. E agora eu vou apagar essas partes brancas aqui. Você está vendo que está quadriculado ao redor? A gente vai apagar essas partes brancas e ficar apenas com essa imagem inteira. Essa imagem aqui do nosso símbolo. Essas aqui são as nossas ferramentas. Está vendo aqui? Essas são as nossas ferramentas. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui, você diminui a distância. E esse aqui, você abre o ângulo, vamos dizer assim, do seu apagador. Simplesmente você vai estar apagando aqui essas partes. Você vai estar apagando. Eu gosto de deixar bem próximo assim, onde eu tenho mais controle. Eu posso ver, como eu disse, essa foto aqui é apenas um exemplo que a gente pode estar fazendo. Mas o princípio é o mesmo. Você ia estar recortando ou apagando todo o fundo, deixando só o seu objeto de desejo aí da sua edição. Aqui, e depois você ia estar salvando. Ah, João, mas caso eu erre, eu faço uma cagada. Você pode apertar aqui, que você está vendo, tem aqui os movimentos. Olha como é legal. Tem aqui os movimentos. Você pode ir para trás e para frente. Essa é uma ferramenta bem legal. Sabe quando você, sem querer, está lá finalizando aqui e sem querer apaga essa linha? Você coloca aqui, ó. Clicou nesse lápis aqui e você conserta de volta. Depois, você aperta na borracha e vai continuar a sua edição. Não ficou perfeito, que é só um exemplo, mas você salva essa imagem, né? Depois, você pode voltar aqui, ó. Você pode estar voltando para estar consertando, ó. Tem um canto em branco aqui, a gente pode estar apagando. Tem outros lugares aqui onde a gente pode estar apagando. Mas faz de conta que já está bom para mim, né? Já está bom. Então, você vai lá e salva. Pronto, agora você tem uma foto no formato de PNG, sem o fundo, né? Isso que é bem legal. Você também pode salvar aí em JPEG, né? Que é a parte, vamos dizer assim, o formato mais utilizado até hoje, dessa forma. Olha que interessante. Você pode utilizar como stickers, né? Alguma figurinha do WhatsApp. Essa foto que você acabou de fazer. Isso também é bem legal. Sabe de uma forma bem mais fácil você está fazendo? Você clicando aqui na estrela, ó. Nesse alto. Ele vai selecionar um quadrante, né? Uma área que esteja fazendo parte dessa imagem. Tipo, você quer remover apenas a parte branca de uma imagem de um telefone. De um leão no escudo, de uma espada. O objeto que você quer está no fundo branco. Aperta. Isso, garoto. Sumiu o fundo branco. Olha aí como ficou bem legal. E se você errou, você volta, né? Dessa mesma forma. Olha como ficou bem legal. E de uma hora para outra, sumiu aquela parte. O primeiro exemplo que eu dei é caso você queira fazer algo mais detalhado. Você vai cortando ao redor da imagem. Mas o alto já faz isso automaticamente. Ah, João. Mas só dá para remover os fundos brancos. E se eu quiser remover de uma imagem que tenha algo atrás. Tem como fazer? Tem, ó. Aqui é uma foto, né? E eu estou conseguindo, ó, remover essas partes. Olha como fica bem legal. Da mesma forma, você pode tanto apagar aqui de forma manual, como pode usar o alto. Vai simplesmente funcionar da mesma forma. Se você quiser um detalhe a mais, utiliza o zoom. Aí você pode fazer essa edição. Bem tranquilão. Você pode estar fazendo isso. E assim, galera, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo para a gente ver se você gostou ou quer saber de mais dicas sobre isso. A gente também tem uma dica que tem como fazer isso de uma forma simples e fácil, sem programa, no PC. Bem fácilzão. Dá para você fazer isso, né? Vai que você não está com o telefone na hora, quer fazer de forma prática no seu computador. Dá para fazer. Vamos deixar aí também essa dica na descrição. Se você gostou, já sabe, deixa seu like e serve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Até a próxima e tchau.